E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, muito obrigado! Tubarão tá feliz demais galera, tá feliz demais mesmo! Então galera, você que tá chegando agora no canal, se inscreve aí, deixa o like e vamos com força total! Que hoje é feriadão e Tubarão tá empolgado galera, dia das crianças, quero mandar um salve pra todos os inscritos que são crianças do canal aí, que eu sei que é a grande maioria aí, muito obrigado! Um feliz dia das crianças pra vocês, beleza? Mas agora galera, é o seguinte, tô com um vídeo muito top pra vocês, um inscrito meu, o Sade, ele tem um canal também aí, entendeu? Só que ele tá começando, vou deixar o link na descrição do canal dele, passa lá porque a ideia foi dele, entendeu? O cara mitou aqui, porque eu botei no comentário galera, qual a função do cogumelo no jogo, que poderia mais na frente a Kefir implementar? Cara, o cara assistiu o vídeo, o cara pesquisou no Google e ele chegou, ele deu uma de químico que ele falou pra mim né, ele chegou a uma conclusão muito irada, muito irada mesmo e que eu acho que pode ser verdade. Então, eu vou colocar aqui pra vocês, mito ou verdade, deixa no comentário o que vocês acham, se é um mito ou se é uma verdade o que ele me passou e eu vou tá passando pra vocês, beleza? Não esquece, o canal dele vai tá na descrição e também não esquece de ir lá no meu canal novo, o link tá aí na descrição, passa lá, se inscreve, deixa o like, assiste o vídeo lá que a série de Tubarão é top demais, beleza galera? Mas vamos lá, vou ler aqui pra vocês um pouquinho aqui ó, sobre os cogumelos, os cogumelos venenosos enegrecem o objeto de prata, os comestíveis não, entendeu? Presta atenção, os comestíveis não tem nada de objeto de prata, beleza? Este mito tem sido decimado ao longo das gerações, sem ter qualquer base de verdade, entendeu? Então, não tem muito, é verdade, pode ser um mito, sei lá galera, beleza? Até a data, não são conhecidos toxinas que reagem com a prata. Contudo, algumas substâncias, como o enxofre, reagem com a prata, enegrecendo-a em alguns cogumelos comestíveis ou não. Tem uma elevada concentração de enxofre. Então, presta atenção aqui. Tanto o cogumelo comestível ou não comestível, ele tem enxofre. A próxima imagem que eu vou colocar aqui pra vocês galera, olha essa imagem aqui. O que pode ser, a ideia que ele teve. Quando liberar aquela bancada química lá, você pode criar o enxofre. Essa parada aqui ó, você coloca 10 cogumelos na bancada química e faz a extração de enxofre. Essa parada amarela ali é enxofre. Essa parada amarela aqui tem no jogo, entendeu? Tem no jogo, então o cogumelo vai ter essa utilidade. Pra mim é verdade, pra mim não é mito, cara. Foi muito inteligente o Sade, entendeu? Parabéns Sade, mandou muito mesmo. Agora eu vou pegar outra imagem aqui e vou passar pra vocês aqui ó. Olha isso galera, material explosivo. Você vai utilizar pólvora, isso tá lá no jogo. Vai lá no teu jogo lá, vai lá no inventário do jogo e clica em cima do material explosivo, beleza? Vai aparecer o enxofre, entendeu? Pólvora, enxofre, você vai precisar de combustível, de álcool e de fita. Olha o explosivo que você vai estar fazendo na mão, entendeu galera? Então, pra mim é verdade. Deixa no comentário o que vocês acharam aí. Se é mito, se é verdade. O canal do Sade tá na descrição que ele mandou muito bem. Se você tem algum mito ou verdade, manda um e-mail pra mim. Manda um e-mail pra mim, beleza? Analisa, procura saber tudo direitinho e manda um e-mail pra mim. Eu curti demais, tá? Parabéns Sade. Mas agora, galera, eu vou fazer uma gameplayzinha que eu vou dar uma farmadinha ali junto com vocês que eu preciso daquela história de Carvalho, né? Pra gente poder ficar blindão, blindadão, né? Falei igual o Veno Xtreme aí que vocês falam que eu pareço com ele, meu negócio que parece com ele. Mas vamos lá, vamos lá, galera. Vamos fazer nossa gameplay aqui, que aqui nós é carne de pescoço. Então, galera, vamos partir aqui com tudo aqui. O que que acontece? Apareceu a caixinha de evento ali pra mim, galera. Apareceu a caixinha de evento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou na caixinha de... Ah, vai assim mesmo, vai assim mesmo. Eu vou na caixinha de evento e depois eu vou limpar aquela base lá do boot, galera. Eu vou limpar aquela base do boot lá porque vai que reseta o jogo aí. Opa, tem até o vendedor aqui pra gente, galera. Tem até o vendedor pra gente aqui. Beleza. Vamos lá no... Vamos no vendedor primeiro, galera. Vamos botar aqui, correr aqui no vendedor aqui. Vamos lá, tá pertinho ali depois que a gente vai no vendedor. E olha, galera, vai ter vídeo de vendedor aí, hein? Provavelmente no sábado, que eu já tô juntando várias caixas. Vamos ver aqui o que o vendedor tem aqui pra gente aqui, galera. Vamos ver aqui o que ele tem pra gente aqui. E vamos lá, vamos lá que a gente aqui não tem essa parada, né? Vamos ver aqui o que o tubarão consegue aqui, hein, galera. Que esse vendedor aqui. Vamos lá, pá. Vou até tirar um print pra mim não esquecer, né, galera. Pra mim não esquecer aqui. Show de bola. Opa, olha isso. Uma mesa de costura, galera. Uma mesa de costura. Deixa eu tirar o print aqui, ó. Pronto, que o tubarão esquece das paradas, né? Beleza, mesa de costura que a gente vai fazer agora, galera. Vamos pegar nossa moto aqui. Vamos botar aqui, dirigir e vamos pegar aquela caixinha ali. Eu falei que é no Bosque de Carvalho. Eu vou no próximo vídeo no Bosque de Carvalho aí, beleza, galera? E vamos entrar aqui nessa caixinha. Vamos pegar tudo bem direito aqui, ó. Dez. E depois a gente vai lá limpar o que puder, o que der pra gente pegar naquela casa do boot lá. Nós vamos pegar aqui. A gente não pode perder não, hein, galera. Não pode perder porque já viu, né? É, vamos lá, vamos com tudo que aqui nós é o quê? Nós é carne de pescoço mesmo. Então, nossa moto aí, beleza, show. Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos, cadê? Vamos tentar, ó. Vamos pegar logo esse zumbi aqui por trás aqui. Estamos com aquele facão, aquele facão é top demais, cara. Me amarro demais nesse facão. Tem que pegar logo ele aqui, ó. Show. Olha a altura que foi a cabeça do candão, mano. Caraca, muito sangue, mano. Opa. Já tá liberada aqui a caixinha pra gente? Tá muito fácil, cara, pegar essa caixinha de... De ajuda aí, cara, tá top demais. Olha isso. Olha que lindo, galera. Olha que lindo. Opa, cartão vermelho, rapaz. Pessoal, eu tô achando muito cartão vermelho. Nas florestas, na caixa de ajuda. Tá impressionante mesmo, galera. Tá impressionante mesmo. Demais. Toda invadida a minha no bunker, eu tô conseguindo pegar os cupons. Porque eu jogo direto, né, galera? Eu fico dois dias jogando direto, direto. Então, sempre consigo bastante cartões, cara. Cartões vir aqui, ó. Tem que vir aqui, ó. Aqui vai dar um tempinho legal, hein, galera. Vai dar um tempinho. Vamos botar aqui, dirigir aqui. Eu tinha um combustívelzinho ali. Vai acabar no meio do caminho. Será que a gente consegue meter uma propaganda, galera? No meio do caminho? Ou eu vou ter que cortar o vídeo? Agora eu não lembro. Ah, vamos botar aqui, acelerar aqui, ó. Vou gastar a propaganda aqui e já volto. Então, galera, voltei aqui. Vamos dar uma acelerada aqui. Vamos lá. Eu gosto de ver essa cena aí, cara. Acaba o combustível, cara. Ele vai na boa lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos com tudo aqui, beleza. Vamos ver que eu não lembro direito, não. Sei que tinha muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Vamos lá. Diz aí, galera, o que vocês acharam aí do enxofre aí, do cogumelo, tá? Eu achei muito massa, cara. Muito massa mesmo. Opa. Beleza. Tem umas paradas aqui, ó. Vamos começar por aqui esses baús aqui. A gente podia pegar o baú, né, galera? Essa plaquinha aqui a gente precisa. Isso aqui a gente precisa. Isso aqui, isso aqui. Beleza. Vamos beber uma água aqui. Combustível a gente precisa pra gente botar na nossa moto. Vamos ver. De cara que a gente... Vou levar essa parada aqui mesmo, galera. Ó, isso aqui eu vou jogar pra cá. Vou jogar pra cá. Vou jogar essa pedra pra cá. Vou jogar essa parada pra cá. Beleza. Cupom verde. Vou jogar pra cá que eu pego na próxima viagem. Essa tora aqui eu vou jogar pra cá, que essa tora precisa. Carvão a gente tem bastante. Carvão é fácil de fabricar, né? Então, beleza. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Opa. Isso aqui a gente precisa. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza. Ó, pele. Show de bola. Isso aqui vai ter utilidade pra frente. Vocês vão ver só essas pilhas aqui. Vai ser muito massa. A princípio... Não vou pegar mais nada aqui nesse caixote. Vamos ver os outros caixotes aqui. Aqui não tem nada. Aqui tem uma parada aqui. Beleza. Vamos dar a volta aqui, galera. Vamos dar a volta aqui, que aqui a gente... Quebrou umas paradinhas pra cá. Só com explosivo, né? Tem água? Tem água não. Aqui, ó. Tem um... Tem um baúzinho aqui. Vamos ver o que tem nesse baúzinho aqui, galera. Vamos ver o que tem nesse baúzinho aqui. Plaquinha de aço. Show. Ó. Tá vendo aí, galera? Que eu falo de vocês de cartão? O motor. Tô coletando o motor. Beleza. Agora que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos na moto dele ali. Vamos ver se tem coisa ali pra gente ir na moto dele. Vamos lá. No caminhão não tem nada. Na caminhonete. Na moto a gente... Nem combustível a gente tem, galera. Nem combustível a gente tem, que nós já pegamos, se eu não me engano, da outra vez. Beleza? Vamos voltar lá. Vamos pegar ali. Vamos deixar umas paradas ali na moto ali. E a gente pega as paradas ali. Beleza? Vamos lá pra sair. Deixa eu ver, galera. Deixa eu ver o que eu boto aqui na moto aqui. Vamos colocar em chia aqui. Joga pra cá. Já abrimos um espaçozinho ali, beleza. Joga essa parada. Vamos jogar as armas pra cá. Vamos jogar as armas pra cá. Olha isso, galera. Moleque! Aí sim, tuba. Aí sim. Vamos colocar aqui em chia. Ah, vou ter que dirigir, galera. Que mole que eu dei aqui. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. É assim mesmo. O tanquezinho ali. Olha o tanquezinho ali, galera. Agora que eu tenho a moto, eu consegui o tanque fácil. Vocês nem fazem ideia. Beleza. Vamos lá. Estou falando um pouco mais devagar, galera. Porque o pessoal está dormindo. Estou gravando de manhã, hein? Estou gravando de manhã. A galera está dormindo. Vou me encher aqui. Isso, garoto. Isso aí, ó. Essas garrafas vou jogar fora não. Mas vou botar ali. Pô, fui no espeto, cara. Porra, brincadeira. Fui no espeto. Galera, eu acho que eu finalizo a minha bancada de armeira, hein? Eu acho que eu finalizo, hein? Vamos lá. Vamos jogar o que aqui, galera? Vamos pegar o que aqui? Vamos jogar essa parada pra lá Vamos ver aqui outro caixote Outro caixote aqui Nós temos essa parada aqui Por que não vem a porcaria do uniforme completo, cara? Porra Vamos levar a bota aqui, essa bota top Hum Rapaz Vamos equipar com essa Parada aqui, o chapéu é ré Vamos ficar mais forte, né galera Tem que ficar mais forte na parada aí Vamos pegar essa lanterna Essa coisa aqui, pá, beleza Vamos ver se a gente consegue levar alguma coisa lá pra moto A moto nós botamos as armas, né galera A moto nós botamos as armas Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos lá que a gente vai pegar e vai trocar o Nós vamos trocar a paradinha no No vendedor, né galera Vamos trocar a parada no vendedor Porque a gente, ó, baú é baú, né Baú é que parada, vamos ver essa parada aqui, ó Minério de cobre, galera, minério de cobre Aqui tem Barra de cobre Beleza Um motorzinho lindo, né galera Celular, cara Não sei pra que que vai servir celular Deve ser pra se comunicar com Com os outros players, galera Será? Será que vai ser isso? Vamos ver, vamos ver então Vamos ver Vamos botar a dirigir aqui E aí E aí